Fala Vasco aí no Caveira da Gama na área, chegando logo pela manhã pra gente iniciar o nosso dia bem com as últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui, não o Vasco TV, já chega aqui né, deixando seu like, se preparando pra participar aí do programa através dos comentários aqui embaixo tá. E você sendo inscrito no canal, você concorre a uma camisa oficial da capa modelo suporte. Final de semana chegando, mais um sorteio vai acontecer de mais uma camisa oficial do Vasco. Tem um sonho de ganhar uma camisa oficial do Vasco? O Vasco TV te dá oportunidade, uma oportunidade por semana. Além disso né, estamos chegando a 50 mil inscritos. Chegando a 50 mil inscritos, vai ter sorteio daquele corta-vento da capa. Tem o branco, tem o preto com a faixa diagonal. Você escolhe o modelo que você mais preferir, tamanho e você recebe inteiramente de graça em casa. Basta ser inscrito no canal. E pra ser inscrito no canal é de graça. Botãozinho vermelho e branco aqui embaixo. Já ativa o sininho ali do lado pra receber as notificações dos novos vídeos. Pela manhã, vídeo comigo, à noite, com meu parceiro Felipe Bigode. E você querendo ajudar a Amo Vasco TV né, você pode ajudar sendo membro do canal também. R$7,99 por mês no botãozinho azul e branco aqui meu amigo. Você concorre mensalmente a uma camisa de jogo oficial da capa tá. A última, não tem essa de ser modelo antigo. E vai concorrer também a uma viagem ao Rio de Janeiro com tudo pago pra assistir o Vasco em São Januário. Galera, o Vasco passando por um momento super importante né. Intertemporada antes da Série B né. E o Vasco deu ontem mais um passo rumo à aprovação da SAF né. Pra poder aí tentar negociar né. Essa situação toda que vem acontecendo entre o Vasco e 777 Partners. Ontem no conselho né, os psicopatas vascaínos ficaram ligados, ninguém assistiu seleção brasileira né. Tava todo mundo ligado na Vasco TV né, assistindo a reunião do conselho deliberativo. O Vascaíno é muito louco né cara. Maçante pra caramba, eles teve ainda que assistir aqueles, aquelas pessoas meio que colocam o nível da situação um pouquinho mais abaixo. Eu falando por mim né, acho isso né. Mas no final deu tudo certo né, eu que tava torcendo pra aprovação né. O Vasco por 166 votos a favor contra 3 contra né. O conselho aí deu mais um passo aí pra incluir a SAF né. A previsão da SAF no Estatuto Vascaíno né. Agora deve acontecer né, uma AGE no final de abril pro sócio votar sobre essa situação né. Última palavra vai ser nesse processo todo inclusive vai ser do sócio. Pra evitar a situação de irem à justiça né, dar mais força ao processo né. Sensacional mais uma lavada aí dos que são a favor da SAF tá. Galera enquanto a SAF não vem né, muita discussão né, essa situação que vem acontecendo no Cruzeiro né. Onde a XP que trabalhava com o Cruzeiro acabou fazendo um contrato muito mais a favor de quem comprou do que de quem vendeu né. E ontem ele esteve aí a palavra de alguns dirigentes vascaíno dizendo o seguinte cara. O contrato vai ser aberto antes da votação né. O vascaíno vai ter acesso a todo o contrato. E uma coisa que me deixa mais tranquilo são pessoas de dentro do Vasco né, inclusive da oposição né. Que tiveram acesso a algumas minutas do contrato e dizem que realmente o contrato é sensacional. Inclusive né, o Duque Estrada né, que é vice jurídico do Vasco. Deu a entender né, que a 777 Partners vai vir mais vezes ao Brasil. Inclusive já em abril e deve sentar né, com parte dos sócios vascaínos, principalmente os conselheiros né. Pra explicar o que que vai rolar nesse contrato. Depois da assinatura da proposta vinculante. Aí galera, aí a gente vai poder saber mais a fundo o que que vai acontecer entre Vasco e 777 Partners. Quem sabe da coisa tá dizendo que o contrato é sensacional. Enquanto a SAF não vem né, o Vasco tenta ali né, segurar o oba-oba em torno dessa situação. Porque um oba-oba agora né, pode gerar um olho grande do mercado. O Vasco vem tentando né, se reforçar aí né. E o Vasco tem medo né, do mercado inflacionar. Porque sabendo que o Vasco vai receber uma grana da 777 Partners. No momento o Vasco prega cautela né. Diz que não tem dinheiro pra contratar. E que vai continuar no mesmo perfil de contratações. Alguns nomes voltando a pauta. Por exemplo, Eric do Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul né. Tá na final do Gaúcho né. Fez dois gols que ajudaram a Ipiranga a eliminar o Internacional de Porto Alegre né. E voltou a pauta o menino Eric né. Possivelmente o Vasco aí conversando. E se vier, provavelmente vai ser ali com um investimento ali. Pra poder trazer o Eric com passe vascaíno né. Quem sabe aí o Eric vindo pra ajudar né. E podendo gerar frutos num negócio futuro. Os outros dois nomes galera, que tem dedo até da 777 Partners. Dos Scalters da 777 Partners né. Que é o Carlos de Penha, do Dinamo de Kiev né. Aquele ponta de 30 anos né. E o Benjamim Hollizer. É isso cara, o sobrenome dele é difícil né. Vamos falar, chamar de Ben né. O Ben argentino do River Plate né. Esses caras voltaram à tona aí né. Tinha informação de que tinham sido oferecido. O Vasco não tinha se interessado. Mas a gente sabe que o Vasco no momento tende a segurar as informações. Pra não rolar né. Aquele leilão né. O famoso leilão onde o Vasco acaba saindo prejudicado por falta de grana né. Mas parece que o Vasco já fez uma proposta pro Carlos né. Uruguai, meio Uruguai de 30 anos, canhotinho né. E pode tá aí também fazendo uma proposta pro jovem, jovem argentino. São dois jogadores galera, que a gente não conhece muito bem né. Eu até vi uns lances. Não me empolguei muito, principalmente com o argentino né. Te confesso que o do argentino ali eu consigo fazer. Eu vi alguns vídeos né. No Melhores Lances né. Confesso que eu consigo fazer um vídeo de Melhores Lances com o garoto Pec. Vasco aí no Pec né. Mas como o Vasco não tem muita opção né. O Vasco deve fazer uma proposta. E quem sabe esses dois aí pintando aí. Pra encorpar o elenco de São Januário. Uma coisa é certa. O Vasco precisa demais de contratação. O Vasco precisa de atitude. Pra essa Série B né. E ter muita calma nessa hora de contratar né cara. Eu sou contra sair contratando né. Mais do que tudo o Vasco tem que pagar em dia. Toda a Série B né. Ter uma estrutura bacana né. A gente vem falando aí. Série B são longas viagens. Campos duros né. Então assim. Ter um avião fretado né. Num momento de uma viagem mais longa. Dar todo o processo de recuperação pros jogadores né. Dar o máximo de conforto possível. Que vai ser necessário. Com o jogo todo final de semana e meio de semana. O Vasco precisa criar um ambiente propício. Série B é isso. É sofrimento. Nem com um time com grandes medalhões. Eu acho que o Vasco vai deslanchar. Então tem que saber sofrer na hora certa. E ter uma estrutura. Pra aguentar o Rojão. E levar o Vasco. Rumo a Série A. Beleza galera. Essas notícias que eu tinha pra trazer pra você. Se você chegou até aqui. Não deu like. Não deu sua opinião. Não dá mole. Pra você não ficar fora do sorteio. Da cabeça oficial da capa. Nesse final de semana. Lembrando. No final de semana. Mais um sorteio. No ao vivo. Tá. Que deve rolar aí. No domingo. Beleza. Eu vou ficando por aqui. A noite meu parceiro. Filipe Bigodes. Volta. Com as últimas notícias. Do nosso Vascão. Vamos junto aí. Bom dia pra vocês. Saudações vascaínas. Meu irmão. Aqui é muito Vasco. Tchau.